Corre, corre Nem sei dizer qual destes lugares me dói mais Mas sem me decidir por que cresci Sou forte e estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente Em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber por quê Alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer Arica a todos aí Mas